Ela quer se envolver com os mais loucos da noite Coração de malandro faz entrar no açoite Ela faz por onde, sabe seduzir Sensual se ser vulgar Ela sabe se vestir, sabe se despir E ilude bem Coração de vagabundo, ela toma de refém Ela quer as de cem, não importa de quem Quanto mais melhor, não importa de onde vem Ela já foi refém, hoje é bandida Matou o amor pra poder curtir a vida Sai com as amigas, várias baladas Ripe leve e solta, curtindo a madrugada É até safada, mas paga de santinha Mas no final da noite, essa mina vai ser minha Não quero compromisso, só curtição Não vem com 7 e 1 na cabeça do vilão Esperta foi Dalila, otário foi Sansão Que se emocionou e seus cabelos foi ao chão Mas eu sou malandro bom, pode pá que não vacilo Uma noite nada mais, tá ligado? É aquilo Sem compromisso, só curtição A vida é muito curta pra viver de ilusão Prefiro ser feliz do que ferir meu coração Do que ferir meu coração Essa mina é bandida, não ama ninguém O amor da sua vida é as notas de 100 Pra mim tudo bem, nós porta nós tem Igual essa mina no rolê o que mais tem Essa mina é bandida, não ama ninguém O amor da sua vida é as notas de 100 Pra mim tudo bem, nós porta nós tem Igual essa mina no rolê o que mais tem Mas não precisa de muito pra ter essa mulher Só um carro bem louco e um Nike no pé A carteira estufada e na mente o migué Tem que mostrar pra ela que tu tem o que ela quer É o que ela quer Trazer e dinheiro Colar com MC ou subar com banqueiro Poder curtir a vida de janeiro a janeiro Conheço esse filme, já li o roteiro Mas eu tô ligeiro, já sei o veredito Ela mente bem, eu finjo que acredito Dois mentirosos, jogo de sedução Deixa ela pensar que me tem na mão Se ilude ao iludir a mente do vilão Mas sem decepção, vamos curtir o agora A roleta bombando, te espero lá fora Relaxa no meu carro, em vidro fumei Fica a vontade que ninguém vai saber Vamos curtir a noite até o amanhecer Até o meio-dia pretendo te esquecer E no rolê, ela esbanja a beleza Me chama de cadela e outros de princesa Uma felina com beijos de cereja Uma arma letal, sua sensualidade E seu perfume exala a liberdade Sua maquiagem camufla a frieza Faz caçador fazer papel de presa Com seu sorriso consegue o que quer Já vi vários malandro que deram tiro no pé Se achava um fodão e ela fez de mané E ela fez de mané Essa mina é bandida, não ama ninguém O amor da sua vida é as notas de cem Pra mim tudo bem, nós porta nós tem Igual essa mina no rolê o que mais tem Essa mina é bandida, não ama ninguém O amor da sua vida é as notas de cem Pra mim tudo bem, nós porta nós tem Igual essa mina no rolê o que mais tem No rolê o que mais tem BJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri